Frente a feira do Cruzeiro, olha pessoal, o Cruzeiro tá irigoso demais, bacana. Def alerta mais uma vez em cima dos fatos, feira permanente do Cruzeiro, aqui na 609, nessa região do Cruzeiro, manhã de domingo, Alexandre e Gilvan, segundo informações, seriam dois moradores de rua, que ficam por aqui, principalmente quando a feira está ativa, as pessoas vêm pra cá e eles ficam por aqui pra defender um troco, essas coisas. Alexandre parte pra cima de Gilvan com uma cadeira e começa a tentar agredi-lo. Gilvan se defende daqui, se defende dali e a turma deixa disso, entra, Gilvan vai embora. E depois de algum tempo ele volta, ele volta armado com uma faca, se dirige em direção a Alexandre, que vira pra Gilvan e fala, ó, eu sei que você tá armado, mas eu não vou sair daqui, não quero confusão, mas eu não vou sair daqui. Passam alguns segundos e novamente Gilvan e Alexandre começam a discutir. Imediatamente, Gilvan parte pra cima de Alexandre, que tenta correr, tenta se defender, acaba não conseguindo. Nessa região, ele leva os primeiros golpes, todos os golpes dados na direção do tórax, na direção do peito de Alexandre. Alexandre leva cerca de 13 a 14 facadas. Ainda tenta correr, tenta fugir, mas não consegue. Acaba caindo nesse local. Uma pessoa que viu toda a situação liga para o corpo de bombeiros, que tentam salvar Alexandre, que acaba não resistindo e morrendo. Os policiais militares do sétimo batalhão que chegam aqui descobrem que Gilvan, o autor do crime, estaria aqui nas proximidades. Os policiais já têm a qualificação de Gilvan, Gilvan Joaquim de Sena Lopes, de 39 anos de idade. Os policiais, então, saem aqui na região e conseguem capturar Gilvan. Gilvan preso, não fala nada, a arma do crime também é apreendida e ele é levado. Para a central de flagrantes e autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Agora, ele ficará à disposição da justiça. DF Alerta, notícia na velocidade certa.